Depois de um ano juntando dinheiro, era a hora de quebrar o cofrinho. Mas quem disse que o danado quebrava? Mais um pouco de força e pronto. Deu trabalho contar esse tanto de moeda, mas a Isabela fez isso com muita alegria. No total, 500 reais. A menina de 8 anos juntou o dinheiro para gastar com a família na viagem de férias para Maceió. Mesmo com carta branca para torrar a grana, ela gastou só a metade. Se a gente gastar tudo, a gente fica assim. E dinheiro é uma coisa que a gente usa para comprar as coisas. E muito mais as que a gente precisa, né? Porque ficar comprando coisa que não precisa não é bom. A mãe da Isabela conta que a preocupação com as finanças é de família. Ela abriu uma poupança em nome da menina quando ela tinha 2 anos. E todos os meses, deposita uma quantia em dinheiro. Eu quero que ela cresça estudando, tendo dinheiro do trabalho dela. E a gente tem que ensinar desde cedo. A gente não precisa esperar eles crescerem para a gente ensinar, não. A gente ensina é agora. A Isabela recebe todos os meses uma mesada de 22 reais. Parece pouco, mas é mais do que suficiente. Inclusive, eu estou até devendo 50 reais, né, minha Bela? Mesmo quando ela que salva. Ela que salva a gente de vez em quando. A gerente administrativa e financeira da Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia acha o exemplo da família positivo. Ela explica que o cofrinho e a mesada são boas estratégias para ensinar o valor das coisas às crianças. Esse diálogo na família tem que ficar muito claro, né? O poder econômico da família, todo o valor que entra, que sai, como que é, o sacrifício para esse dinheiro entrar. Isso tem que ser conversado de forma bem aberta com as crianças, com os adolescentes. O brasileiro está entre os piores poupadores do mundo. Num levantamento que avaliou a população de 144 países, estamos na posição 101. Só 11% da população faz reservas para a velhice. O resultado disso é que temos quase 63 milhões de endividados, o equivalente a 41% da população. Ela acredita que para melhorar esses índices, só investindo em educação financeira para as próximas gerações. Faz parte da educação financeira falar um não para as crianças, para elas lidarem com as frustrações que a vida impõe. Se ela aprende dentro de casa, fica muito mais fácil quando ela crescer e se tornar um adulto. A partir de 2019, a disciplina educação financeira vai ser obrigatória para estudantes do ensino fundamental. Mas nessa rede de escolas, há pelo menos dois anos, os alunos já têm essa matéria. E os resultados até agora são muito positivos. A gente vai conhecer um exemplo aqui nessa sala do quinto ano. Olá, com licença. Ana Carolina, está aí? Ana Carolina tem 11 anos. Ela soube de um curso gratuito de como fazer bombons e pediu que a mãe fizesse a inscrição dela. Numa manhã inteira, aprendeu a fazer vários tipos de chocolate. Gostou tanto da experiência que decidiu montar um pequeno negócio. Eu postei num grupo que eu tenho com os meus colegas da escola e eles começaram a fazer muitos pedidos. Aí eu comecei a perceber que seria um bom negócio vender esses bombons, porque eles gostaram bastante dessa ideia. A professora explica que na sala de aula, os alunos aprendem sobre finanças e noções de empreendedorismo. Nós precisamos formar, capacitar essas crianças para um futuro. Nós trabalhamos com projetos que nos primeiros bimestres trabalham a questão da organização dos sentimentos, como eu me sinto, compreender cada um deles. Depois, como eles refletem na minha vida profissional, qual a importância de poupar e economizar, me tornar um adulto consciente, ser um consumidor consciente. A mãe da Ana Carolina diz que se orgulha muito da filha e lembra que em casa é a menina que de vez em quando dá um puxão de orelha nela. Às vezes, quando a gente sai, vou comprar alguma coisa e ela fala, tem certeza que vão precisar disso? A senhora repensa. Aí tem que repensar às vezes. O negócio da Ana Carolina deu tão certo que ela vendeu todos os bombons. O saldo foi positivo. Gastou R$ 25,00 com os ingredientes e faturou R$ 40,00, ou seja, lucro de R$ 15,00. Dinheiro que ela não pretende gastar tão cedo. Eu ainda não sei muito bem o que eu vou aplicar esse dinheiro. Poupar para o futuro, ou gastar em coisas que eu gosto, que eu queira, enfim. A Isabela também já tem uma nova vítima para ser abatida no ano que vem. Ela está enchendo um novo porquinho, ou capivarinha. Não dá para saber muito bem. Você vai ficar com dó de quebrar ele? Vou, porque ele é muito bonitinho. Mas, na verdade, é igual você falou. Parece uma capivara mesmo.